O Gato e o Poeta de Sérgio de Castro Pinto O gato faz do poeta gato e sapato, foge do poema para o telhado. Paciente, o poeta atrai o gato com o novelo dos vocábulos, puxa-o pelo rabo, bem devagarzinho, e o que era rabo vira focinho. O poeta, satisfeito, dá algumas voltas numa chave de ouro e o aprisiona. Dentro do soneto. Mas o astuto gato não lhe ensinou o pulo do gato e de novo foge do poema para o telhado. Pena que nessa fuga os faróis de um fusca acendem e ofuscam os olhos do gato que foscos se apagam na escuridão do asfalto. Ah, insensato gato! Não estarias melhor, prisioneiro do poema, do que cem a sete vidas que fogem uma a uma no leito da avenida? É quando, com um fio de meado, mas sem perder o da meada, o gato lavra o seu protesto. Valeu a pena, poeta, fazer do seu poema o meu cemitério? Por que não, poeta, um poema telhado, cheio de vidas e de gatos? E nada mais disse. Nem lhe foi perguntado.